Te procuro pelas ruas Te procuro até mesmo quando saio pra balada Até provo outros beijos, mas não me dizem nada Essa falta de você me leva à loucura É obsessão que não tem mais cura Te procuro e não te acho, já não sei mais o que faço Pra te esquecer, vou sofrer, vou chorar Eu não consigo deixar de te amar Me cansei de tentar Mas não consigo deixar de te amar Vou sofrer, vou chorar Eu não consigo deixar de te amar Me cansei de tentar Mas não consigo deixar de te amar Te procuro pelas ruas, te procuro no meu quarto Todo canto onde eu olho, sempre vejo seu retrato Te procuro até mesmo quando saio pra balada Até provo outros beijos, mas não me dizem nada Essa falta de você me leva à loucura É obsessão que não tem mais cura Te procuro e não te acho, já não sei mais o que faço Pra te esquecer, vou sofrer, vou chorar Eu não consigo deixar de te amar Me cansei de tentar Mas não consigo deixar de te amar Vou sofrer, vou chorar Eu não consigo deixar de te amar Me cansei de tentar Mas não consigo deixar de te amar Vou sofrer, vou chorar Eu não consigo deixar de te amar Me cansei de tentar Mas não consigo deixar de te amar Vou sofrer, vou chorar Eu não consigo deixar de te amar Me cansei de tentar Me cansei de tentar Eu não consigo deixar de te amar Eu não consigo deixar de te amar Eu não consigo deixar de te amar